Música Linha e agulha finalizam as plumas e pedrarias para dar aquela cara de carnaval no abadá. A Roberta provou e já está pronta para sair no bloquinho. No carnaval tudo pode, então está muita pluma, mas está podendo. Com preços de customização entre 40 e 100 reais, a expectativa da Rogélia é faturar. Ainda mais porque a mudança nas camisetas não é desejo somente das mulheres. Os homens também querem fazer a customização, principalmente para deixar mais fresco, porque o carnaval traz muito calor para poder seguir o trio elétrico, então a gente também está customizando dos homens. O Adair supervisiona as equipes de montagem de uma das estruturas de shows do considerado o maior evento de carnaval de Goiânia, que acontece no próximo final de semana. É preciso ser rápido e ele chamou praticamente todos os freelancers que trabalham através de diárias para a empresa. É muito pouco prazo pela demanda, né? Que tem que montar na 85, tem que montar à noite e terminou o evento já tem que correr e desmontar, e aqui também. Essa euforia de pré-carnaval que se tem antes da data oficial em Goiânia, começou com a ideia do Renner, que foi considerada ousada há cerca de 20 anos. A ideia veio de copiar o carnaval do Rio de Janeiro, de Recife, de Salvador. A gente no Rio de Janeiro falava, por que Goiânia não tem um carnaval igual tem aqui nas outras cidades do Brasil, né? O pessoal falou, não, aqui em Goiânia não existe isso, vocês estão ficando doidos, não vai ter como. Medo até de jogar tomate poto na gente, né? O negócio pode até não ter sido muito lucrativo no primeiro ano, mas nos próximos só foi atraindo mais bares e mais gente. Hoje são cinco blocos oficiais que se concentram em bairros como Marista e Bueno. Trazem artistas de renome. Esse ano, por exemplo, tem Saulo, Sérgio Loroza e diversas bandas de rock. Além, claro, de marchinhas. O que começou com cerca de 100 pessoas de público, se multiplicou por mil. Na última edição, a polícia militar falou que tinha 130 mil pessoas ali na altura da avenida 85, onde a gente fecha a concentração toda. Neste espaço, que fica no setor Marista, será a concentração de três dos cinco blocos oficiais do evento. Calcula-se que somente aqui, cerca de mil empregos diretos e indiretos foram gerados. Mas fora, a expectativa é muito maior, movimentando, por exemplo, a cadeia hoteleira e terminando nos pit dogs. Tradicionalmente, a última parada dos foliões, depois da festa. Hotel que é cinco estrelas no Rio de Janeiro, que cobra 500 reais, e três estrelas aqui em Goiânia, está cobrando 700, é diária. E não cabe, não tem. Então, quer dizer, movimenta a economia inteira. E mantendo o estilo mais tradicional, na capital também tem pré-carnaval nos clubes. No de engenharia, todo esse espaço que a Adriana mostra vai receber decoração. E as atrações são para adultos e crianças. Vai ter um espaço kits reservado para as crianças, com muito brinquedo, monitor, animação. E também vai ter o som com DJ, bastante axé, bastante marchinha. Vão ser seis horas de evento. Os foliões que vierem vão aproveitar. E com tantos eventos, imagina servir uma infinidade de gente. A maioria dos bufês é open bar e open food. A Paula é representante comercial especializada na venda de bebidas. Ela diz que em um único dia foram mais de três milhões de reais só de venda de energéticos. Ela também destaca a cadeia de funções que esse segmento movimenta. Diretamente para trabalhar dentro como segurança, barman, bartender, barbec, faxina, e entre outros, é duas mil pessoas trabalhando ali no evento, né? E os vendedores também. Fora isso, aí vem as pessoas que trabalham indiretamente, que é cabelo, salão de cabeleireiro, maquiagem. Aí a gente vem com sapato, roupa, então gera muito trabalho. E claro, todo mundo quer uma maquiagem especial, alegre, cheia de brilho. É mais uma fonte de renda para salões de beleza e maquiadoras. Já estamos aqui a todo vapor nos preparativos para o Carnaval dos Amigos. Muita alegria, muitas cores vibrantes. Muito brilho. A gente vai arrasar no Carnaval, gente!